Música Programa Cidade Show, oferecimento para Douro Rota das Barragens, pousada e restaurante rural. A loja do óleo, óleo a partir de 11,90 litro e higienização do ar-condicionado grátis. Retífica Scarduelli, retífica de motores leves e pesados. Hotel Pequeno Bosque, sensação de bem-estar e contato com a natureza. Restaurante Tenda do Guri, na Rota Romântica da Serra Gaúcha. Hotel Bangalôs da Serra, celular verde na Serra Gaúcha. Kimiprol, produtos de limpeza doméstica e automotiva. Edifica, terraplanagem e locação de equipamentos. E Vitória Itália, conheça a coleção Summer 2018. Programa Cidade Show é feito para você. E hoje nós estamos abrindo nosso quadro saúde e qualidade de vida. Falando sobre amagras, falando sobre emagrecimento saudável, qualidade de vida. Falando como você pode, realmente, a sua estima estar lá em cima. E, realmente, você fazer um tratamento com muito cuidado, com profissionais experientes. E, sem contar, gente, que a Amagras é uma rede mundial, sabe? Tem nutricionistas, tem profissionais. E ao meu lado está a Rita. A Rita que, realmente, já mudou a vida de muitas pessoas. Por quê? Porque ela trabalha com a reeducação alimentar das pessoas. Rita, como que as pessoas podem se cuidar agora que já está chegando o verão? Primeiramente, quero te agradecer por estar conosco aqui no programa. E como que as pessoas podem se cuidar agora no verão? Obrigada, Matheus. Então, hoje elas podem procurar uma alimentação mais saudável na questão de utilizar mais frutas, legumes e verduras, utilizar as proteínas, então, utilizar ovos, carne, peixe, né? Tanto a carne de frango como a de gado. Se hidratar muito, então, tomar de 2 litros a 3 litros de água. Ela pode estar fazendo água saborizada. Então, cuidar nessa parte, né? Uma dúvida que as pessoas geralmente têm. A carne de gado e a carne de frango, tem diferença as duas na questão da digestão? Tem. A carne de gado, ela tem mais fibras, então, ela demora um pouco mais para ser digerida. Já a carne de frango é mais rápida, né? Digestão. A carne de peixe, né? Sabe por que a loja do óleo é a melhor opção para você trocar o óleo do seu carro? Essa é fácil, porque trabalhamos com produtos de qualidade. Porque os nossos clientes sempre ganham um brinde especial. Porque aqui nós cuidamos bem do seu carro. Porque aqui você ganha a higienização do ar-condicionado. É porque nós sabemos o óleo certo para o seu carro. É porque nós temos os melhores preços da cidade. Olha só. Óleo 20,50, só R$ 12,90 o litro. E a granel, R$ 11,90. Vem para a loja do óleo. Aqui você vai ser sempre bem atendido. A loja do óleo. Leoberto Leal Barreiros. Para retificar o motor do seu veículo, seja ele automóvel ou caminhão, confie em quem já está há 34 anos no mercado. Venha para a retífica Scarduelli. Aqui você tem retífica, montagem de motores e serviços de bomba injetora feitos por profissionais especializados, com equipamentos de ponta e com as melhores condições de pagamento. Retífica Scarduelli. Rua Dom Pedro II, em Capoeiras, ao lado da Via Inox Tramontina. Fone 483244-1100. Convido você para acessar o melhor site de compras do sul do país. Aqui você vai encontrar as melhores condições nas compras de ar-condicionado e eletrodoméstico. Acesse brisamareletro.com.br Acesse agora brisamareletro.com.br Olá, Santa Catarina. Nós estamos aqui na Cervejaria Fari e eu quero convidar vocês para conhecer o nosso espaço e degustar as nossas cervejas. Nós temos 13 torneiras de chopp aqui com um chopp geladinho para você degustar as nossas praias em forma de cerveja. Tem um espaço bem diferenciado também com kits, copos, várias lembranças que você pode levar como lembrança das praias aqui de Garopaba. Vem conhecer, se divertir aqui com a gente. Diversos dias tem música ao vivo também, é só acompanhar pelo Facebook e pelo Instagram que a gente divulga tudo pelas redes sociais. Aguardamos vocês! Quero convidar vocês para conhecer Rock Pizza aqui na cidade de Brusque. Atende também de madrugada, tem teleentrega, tem uma variedade muito grande de pizza. Olha, você quer comer uma pizza salgada com borda recheada doce? É, só encontra aqui no Rock Pizza. Você quer comer uma pizza de madrugada? Só encontra no Rock Pizza. Quer uma variedade de sabores, catálogos de cervejas, um ambiente super agradável? Só encontra no Rock Pizza. Quer aproveitar a qualidade? Venha para cá! A verdadeira pizza de Brusque, sabe aonde? No Rock Pizza, sintonia do sabor. E também no verão, a pessoa toma muito líquido, é chá, refrigerante. Realmente, eles podem contribuir para a gordura localizada. Isso, podem contribuir. A questão do excesso dos açúcares, industrializados demais. Então, isso faz com que a pessoa acumule, né? Ela tenha picos de insulina e ela acumule como gordura. Para você que está assistindo o nosso programa, você sabe que gordura localizada realmente é um problema de muitos brasileiros. Problema não, na verdade, as pessoas têm que se cuidar realmente, procurar clínicas que tenham profissionais, que tenham nutricionistas, que nem a Rita, que está aqui conosco no programa de hoje, para falar sobre a qualidade de vida, os alimentos, sobre os cuidados que você tem que ter para o verão. Agora, a pergunta vai para ela. Rita, gordura localizada, tem solução? Tem, tem solução. A gente consegue trabalhar com ela, com essa parte da alimentação saudável. Então, introduzindo essa reeducação para as pessoas mudarem os hábitos delas para ter um hábito mais saudável. Eliminar a questão de massas, refrigerantes, doces em excesso. Toda essa parte já consegue mexer com essa gordura mais localizada. Então, a gente trabalha aqui também com os nossos tratamentos que vão atuar junto com a parte da alimentação. Mas a alimentação é a base. Não estava na pauta a pergunta que eu vou te fazer agora, mas eu vou te fazer. Troca um brigadeiro, por quê? Qual, o que pode trocar um brigadeiro que toda mulher gosta, ou todo homem gosta, quem não gosta de um brigadeiro agora, ainda mais no verão, na beira da praia, né? Então, a gente trabalha com alguns chocolates que têm 0% açúcar, né? Ele não tem açúcar. Mas hoje em dia também tem bastante chocolates no mercado que não tem açúcar. Você também pode estar trocando por eles, ou por frutas, né? Que vão estar te dando tanto a parte do doce, como também a parte de hidratação e de vitaminas e minerais. Falando sobre chocolate. O chocolate que tem 70% de cacau, ele também engorda? Se ele tiver algum açúcar acrescentado na composição dele, sim. Então, se ele tiver leite, se ele tiver algum açúcar invertido, alguma coisa nesse sentido, ele vai engordar. Então, ó, muito cuidado. Ó, 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 ó. A cidade de Canela é o cenário perfeito de um sonho real. Encravada no topo das montanhas da Serra Gaúcha, a 120 quilômetros da capital Porto Alegre, a cidade dispõe de um gigantesco potencial turístico e abriga um povo alegre e receptivo. Em Canela há cenários perfeitos para uma paixão à primeira vista. Paredões de rochas verticais. Densas florestas. Campos elevados. Cascatas gigantes. E rios que correm apressado o Serra Baixo, transformando esta região em um palco de sensações inesquecíveis, que fazem de Canela um destino imperdível. Para qualquer lado que se vá, há um parque ou uma atração natural, formando um círculo verde em torno da cidade. Canela é uma cidade interiorana, como poucas, onde o charme e a autenticidade da arquitetura colonial se fundem harmoniosamente com o luxo e requinte dos condomínios residenciais. A gastronomia da cidade é uma atração à parte. Carnes. Massas. Molhos e temperos em uma combinação de aromas e sabores que conquistam o mais exigente paladar. O comércio local é um verdadeiro shopping a céu aberto, onde você encontra o que há de melhor e pode provar o delicioso chocolate serrano. Hoje a cidade é um dos melhores centros turísticos do Brasil, com mais de 4 mil leitos distribuídos em sua rede hoteleira e um leque de atrações turísticas invejável. Aqui você encontra desde a excelência de grandes hotéis até as pequenas e charmosas pousadas, ricas em detalhes e um receptivo primoroso e personalizado. Num cenário que se transforma a todo momento, a cidade produz durante o ano grandes eventos consolidados nacional e internacionalmente. No Natal, milhares de luzes e seres encantados espalham-se pela cidade, dando cor, vida e um resplendor único à Serra Gaúcha. As festividades de Páscoa encantam com produções artísticas e encenações repletas de fé e emoção. No inverno, além do frio abaixo de zero e das paisagens brancas e geada, Canela respira cultura, na soma de diferentes e variadas manifestações artísticas e culturais. São mega espetáculos que atraem milhares de turistas e profissionais dos mais diversos segmentos, pois os centros de eventos e feiras aliados à completa infraestrutura receptiva fazem de Canela um grande polo de negócios e entretenimento durante o ano todo. Com a riqueza geográfica desta região, consolidou-se uma complexa estrutura turística voltada aos esportes de aventura. Profissionais especializados, tecnologia de ponta e uma moderna infraestrutura de segurança dão suporte às mais diversas práticas esportivas, fazendo de Canela um dos principais polos de ecoturismo do Brasil. Nada permanece indiferente aos encantos de Canela, uma cidade verde, sustentável e que preserva suas matas. Canela é um acúmulo de tesouros naturais fascinantes, festividades de grande beleza, artes e artesanatos únicos, sabores inesquecíveis e danças que revelam a essência de um povo apaixonado por suas tradições, por sua terra e por receber bem. Venha para Canela e viva esta paixão natural. Olá Santa Catarina, é um prazer enorme estar aqui com vocês, falando do Hotel Bangalos da Serra, na Serra Gaúcha. O nosso hotel tem uma área verde de 30 mil metros quadrados, com muita paz, muita segurança, muita tranquilidade, silêncio e o som da natureza. Pássaros, marrecos, patos e etc. Enfeitando a nossa vida e fazendo a festa para as crianças. Sala de recriação, brinquedoteca, biblioteca infantil, onde os pais podem ler com as suas crianças e conviver com a sua família. Temos um café da manhã colonal fantástico, que a maioria dos produtos são feitos aqui, com produtos orgânicos do próprio hotel. Na Serra Gaúcha, em Gramado, Venha para o Hotel Bangalos da Serra. O melhor da vida é aqui Caberá! Venha pro Caberá! Alegria! Venha se divertir No nosso mundo de sonho e real fantasia Pois da criança até o bobosão do Caberá Caberá, Caberá, a quem só tem alegria Venha pro Caberá! Olá Santa Catarina! Convido a você para visitar a Serra Gaúcha e descubra a magia e os encantos de Gramado o ano inteiro. Se hospedando aqui, no Hotel Pequeno Bosque, que há 39 anos atende o turista de todo o Brasil. Oferecendo um excelente café da manhã, com uma grande variedade de produtos coloniais da região, além do conforto de cabanas e apartamentos duplos, triplos, e o nosso grande diferencial, apartamentos familiares, com capacidade para até seis pessoas. Venha nos conhecer, Hotel Pequeno Bosque, Gramado, Rio Grande do Sul. Esperamos por você! Olá Catarinenses! Estamos convidando vocês todos para vir ao Parque Verde, um lugar muito bom, muito bonito, de muita sombra e água fresca, com cabanas de todos os tipos. E esperamos que todos venham para cá, na Lagoa do Faxinal, que no Balneário Rincão, no Parque Verde. Olá Santa Catarina! Estamos aqui para apresentar a vocês a Quimiprol Produtos de Limpeza, uma empresa que fabrica mais de 50 itens entre linha domiciliar, automotiva e industrial. Seja um revendedor da Quimiprol Produtos de Limpeza, aí na sua cidade, no seu bairro e aumente a sua renda. Quimiprol, qualidade em produtos de limpeza. Olá povo de Santa Catarina! A gente convida a todos vocês para vir a Serra Gaúcha, visitar em Gramado, Canela, Nova Petrópolis, e passar aqui na Hall of Móveis e conhecer móveis rústicos, móveis em madeira maciça, móveis para jardim, piscina, móveis para interiores. A gente fabrica também sob medida entregas em todo o Brasil, móveis em demolição, móveis em madeira maciça, é aqui na Hall of Móveis, em Gramado. Bom, eu gostaria de convidar o povo de Santa Catarina para vir ao sul, no Rio Grande do Sul, quando vir a Gramado, Canela, visite São Francisco de Paula. Nós estamos bem pertinho, a 50 quilômetros de Gramado e Canela, e aqui a gente recebe grupos, recebe excursões, famílias, temos condições de atender várias pessoas no mesmo grupo, com o gaiteiro, com o nosso churrasco na vala. Venha para o sul e visite o Paradouro Rota das Barragens. O patrão Guto Vieira convida a todos para o 15º Rodeio Crioulo Internacional do Caveirá, de 8 a 11 de março no Caveirá Cautrem Parque, em Araranguá. Sexta, dia 9, baile com novos garotos. Sábado, dia 10, baile com Tchê Barbaridade. Venha e participe das atrações artísticas e culturais. Primeira cavalgada de prendas do Caveirá, cavalgada pela cidade e leilão de cavalos crioulos. 15º Rodeio Crioulo Internacional do Caveirá. Contatos 4835241222. Olá, Santa Catarina. Somos aqui de picada a café do restaurante Tenda do Guri, servindo um almoço colonial com saladas e sobremesas diversas, de segunda a segunda, aqui na Serra Gaúcha. Ao lado de Nova Petrópolis e Gramado. Nossa comida caseira no fogão campeiro, desde o arroz, o feijão, a massa caseira feita aqui com ovos caipira, carne de panela, que é um diferencial nosso aqui da Tenda do Guri, a carninha de porco assada. Atendemos grupos, você e sua família, estamos aguardando você aqui no restaurante Tenda do Guri, em picada a café, ao lado de Nova Petrópolis, coladinho com Gramado. Agora nós vamos falar do terror do verão. O que é o terror do verão? O terror do verão é a celulite. Você, mulher, muitas vezes deixa de ir à praia porque você realmente não quer mostrar que tem celulite. Mas, gente, tem solução. A celulite aqui é tratada, realmente tem um tratamento específico e todas as mulheres que vieram saíram satisfeitas. Isso. Então a gente trabalha com essa parte do emagrecimento saudável que também reflete nessa parte da celulite. Então a celulite é uma gordura inflamada. Então a gente tem que trabalhar essa gordura para que ela seja eliminada. Eliminada no sentido não, mas diminuída. Ela vai mudar o grau da celulite. Falando agora sobre o verão, quais as dicas que você pode dar agora no verão para que possa ter ir para a praia, ter uma alimentação saudável, um café da manhã saudável, um almoço saudável, uma janta saudável. A questão da janta também, que é uma pergunta bem importante que eu quero fazer para você depois. Jantar é saudável? O que pode comer na janta? Porque muitas pessoas não jantam justamente pela questão de ter a questão de engordar à noite porque fica pouco tempo para poder fazer a digestão. Então algumas dicas para nós da alimentação diária, não só na praia, mas em casa também. Mas na praia porque o pessoal agora está de férias e vão para a praia e aí esquece tudo, acabou o regime, acabou tudo e volta em março com 30 quilos a mais. Aí tem que procurar magras, né? É verdade, o pessoal extrapola nas férias. Então tem que ter esse cuidado de utilizar mais frutas, exagerar nos legumes e verduras, usar bastante eles, porque além de ter fontes de vitaminas e minerais, eles também acrescentam essa parte da hidratação. E a nossa pele, o nosso organismo, ele precisa para estar funcionando bem. A água também, como eu falei antes, também é super importante. Então se hidratar bem, principalmente agora que a gente sua muito, é muito calor, então tomar bastante água. Tem a ideia da água saborizada, então você pode estar cortando alguma fruta junto para estar ajudando, um limão, acrescenta um gengibre para acelerar o metabolismo. Também é uma das dicas. E para você que está acompanhando esse especial sobre a magras, falando sobre emagrecimento, qualidade de vida, a Rita deu muitas dicas também sobre como você se cuidar no verão, nas suas férias, né? Mas também a Rita quer fazer um convite para você, para vir até a magras. Então pessoal, vou convidar vocês para vir aqui conhecer nossa casa, e vamos estar aqui abertos para conhecer vocês também. Vamos dar um super presente para vocês, uma transformação, que é o primeiro passo para vocês entrarem aqui na clínica, saberem um pouquinho mais sobre nós, sobre como é nosso atendimento, como é que funciona a magras. Essas são as dicas da nutricionista Rita, aqui da Magras de Videira. Venha conhecer, você não vai se arrepender. As vezes tenho a impressão de que foi ontem que tudo começou. Nasci em 1934, quando um certo coronel assinou o documento, que me tornava oficialmente um município catarinense. Eu sei que podemos crescer ainda mais, afinal estamos cercados de riquezas, seja da terra, do ar, da água, seja das mãos que traçam tendências, ou daquelas que entregam carinho. E com tanta gente confiando em mim, eu só tenho a agradecer. Somos a Círculo, aqui da cidade de Gaspar. Queremos convidar você, que é artesã, ou gosta de artesanato, para conhecer nossos produtos, que há 80 anos se transformam em renda para famílias de todo o Brasil. A Círculo busca trazer para o mercado de artes manuais, inovação para crochê, tricô, bordado, patchwork, e uma linha completa de acessórios. Você precisa conhecer nosso último lançamento, o fio que leva o nome da técnica Amigurumi. Com este fio, você pode confeccionar bichinhos de crochê, que podem complementar a renda, ou presentear uma pessoa especial. Círculo, há 80 anos buscando inovações para você. Olá, somos da Coratex, empresa catarinense com 22 anos de atuação na cadeia Têxtil, fornecendo corantes e auxiliares têxtiles. Você, empresário que quer conhecer um pouco da nossa empresa, acesse as nossas páginas sociais. Coratex, tecnologia em corantes e auxiliares têxtiles. A você, amigo lojista, acesse o site www.dompeti.com.br e encontre toda a linha de produtos PET para a sua loja, com um dos melhores preços do mercado nacional. Acesse www.dompeti.com.br Dom Petit! Olá, Santa Catarina, sou o Juliano, somos da Edifica Terraplanagem de Gaspar. Atuamos mais de 30 anos no ramo de terraplanagem, drenagem, topografia, loteamentos, locação de equipamentos, e estamos para atender o Vale do Itajaí, Gaspar e região. O nosso telefone é 0 operadora 4733320749. Edifica Terraplanagem, contamos com você! Olá, Santa Catarina, somos a Félix Alaymes. Há 26 anos atuando na área de segurança. Nosso serviço está focado em segurança eletrônica, serviço de portaria, zeladoria, monitoramento de 24 horas e comércio dos mais variados produtos. Conheça mais nossa empresa e serviços, acessando o nosso site. Félix Alaymes, a segurança da sua família em primeiro lugar. Somos da Ferrovia. Somos uma empresa que comercializamos perfis, chapas, tubos, telhas de aluzinca, aquela telha que cobre o galpão, que todo mundo conhece. Estamos aqui oferecendo para você um produto de ponta, com qualidade, com excelente entrega e pensando em você, cliente. Conheça a linha de produtos da Ferrovia Comércio de Ferro e Aço. Somos a Floriartes, uma empresa que atua na produção de acessórios, como cintos, suspensórios, apliques em geral, para toda a indústria têxtil. Há três anos a empresa vem se destacando na qualidade dos produtos, design, preço e prazo de entrega. Atuamos em todo o estado de Santa Catarina, oferecendo o que tem de novidades no mercado de acessórios. A Floriartes busca a satisfação dos nossos clientes. Entre em contato conosco e conheça a Floriartes. Você, empresário, que está buscando segmento de lençóis, nós temos um diferencial muito grande, que somos imbatíveis nesse segmento desse produto. Nós temos a melhor estampa, o melhor tingimento, a melhor estrutura para você, cliente, que está buscando esse tipo de segmento. Com certeza, o melhor preço tem que buscar a Isapatec sempre. Você, lojista, que quer ter a marca Vitória Itália em sua loja, quero apresentar para vocês a marca Vitória Itália, com a nossa coleção Summer 2018, para quem busca produtos de qualidade, exclusividade e bom gosto. Solicite a visita de um dos nossos representantes, nós atendemos todo o estado de Santa Catarina, o nosso representante vai estar lá para te atender com todo o carinho, com toda a exclusividade que a marca Vitória Itália pode desejar a você. Sabe por que a Loja do Óleo é a melhor opção para você trocar o óleo do seu carro? Essa é fácil, porque trabalhamos com produtos de qualidade. Porque os nossos clientes sempre ganham um brinde especial. Porque aqui nós cuidamos bem do seu carro. Porque aqui você ganha a higienização do ar-condicionado. É porque nós sabemos o óleo certo para o seu carro. É porque nós temos os melhores preços da cidade. Olha só! Óleo 20,50 só R$ 12,90 o litro e a Granel R$ 11,90. Vem para a Loja do Óleo. Aqui você vai ser sempre bem atendido. A Loja do Óleo, Leoberto Leal Barreiros. Para retificar o motor do seu veículo, seja ele automóvel ou caminhão, confie em quem já está há 34 anos no mercado. Venha para a Retífica Escarduelli. Aqui você tem retífica, montagem de motores e serviços de bomba injetora feitos por profissionais especializados com equipamentos de ponta e com as melhores condições de pagamento. Retífica Escarduelli. Rua Dom Pedro II em Capoeiras, ao lado da Via Inox Tramontina. Fone 48-3244-1100. Magras fazendo o peso ser coisa do passado. Isso aqui com o Juliano. Juliano, quer dizer que a Magras veio para trazer remédio de um diferencial muito grande aqui para a videira, né? Mas, somente mulheres podem ter acesso a esses tratamentos que a Magras oferece? Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Então, não há tratamento só para mulheres, para homens também. Quando a esposa vem procurar o tratamento, o esposo geralmente vem junto e acaba conhecendo os tratamentos que tem aqui e acaba fazendo junto com a esposa. Então, é muito importante, Juliano, os homens também se cuidarem também na questão do peso também e também incentivarem a esposa e também toda a família, né? É, é legal porque hoje os homens às vezes não estão tão preocupados com a beleza em si, mas sim com a qualidade de vida, saúde. Para chegar lá com 60, 70 anos, está com uma qualidade de vida legal. Então, você já sabe, Magras fazendo o peso ser coisa do passado. Juliano, eu vou fazer um super convite para você ser transformada aqui na Magras. Então, é isso aí, gente. Tu que quer ter uma vida mais saudável, não precisa parar de comer, vem para a Magras, vem conhecer nossos tratamentos, vem conhecer a nossa equipe, vai ser uma equipe preparada e tu vai ter uma vida transformada e sadia. Programa Cidade Show, oferecimento para Douro Rota das Barragens, pousada e restaurante rural. A loja do óleo, óleo a partir de R$ 11,90 o litro e higienização do ar-condicionado grátis. Retífica Scarduelli, retífica de motores leves e pesados. Hotel Pequeno Bosque, sensação de bem-estar e contato com a natureza. Restaurante Tenda do Guri, na Rota Romântica da Serra Gaúcha. Hotel Bangalôs da Serra, celular verde na Serra Gaúcha. Kimiprol, produtos de limpeza doméstica e automotiva. Edifica, terraplanagem e locação de equipamentos. E Vitória Itália, conheça a coleção Summer 2018. Tenda do Guri, na Rota Romântica da Serra Gaúcha.